Tic-tac, meu relógio, as horas passam, eu preciso te ver Por um instante fecho os olhos, sinto sua presença, cadê você? Posso te sentir, tô te esperando, te quero aqui, sempre ao meu lado Me dê sua mão, sinto em meu peito, bater um coração de amor por você Me cala com um beijo, é teu meu desejo, minha voz só vive chamando teu caminho Me fala teus medos, eu guardo o segredo, me faz confidências da paixão Posso te sentir, tô te esperando Te quero aqui, sempre ao meu lado Me dê sua mão, sinto em meu peito, bater um coração de amor por você Me cala com um beijo, é teu meu desejo, minha voz só vive chamando teu caminho Me fala teus medos, eu guardo o segredo, me faz confidências da paixão Guardado eu sei que vai ficar, tá sempre em meu coração Tenho amor demais pra dar, me abraça Me cala com um beijo, me cala com um beijo, é teu meu desejo, minha voz só vive chamando teu caminho Me cala com um beijo, me cala com um beijo, me cala com um beijo, é teu meu desejo, minha voz só vive chamando teu caminho Me fala teus medos, eu guardo o segredo, me faz confidências da paixão Me falo o segredo, me falo o segredo, me falo o segredo, eu guardo o segredo, eu guardo o segredo Me faz confidências da paixão, você quer cantar, eu guardo o segredo, me falo o segredo, me falo o segredo Oh, oh, oh